O governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado da Educação, lançou a segunda edição do Trilhas de Futuro. O programa oferece aos jovens estudantes mineiros oportunidade de formação para o mercado de trabalho com a disponibilização de cursos técnicos gratuitos. Para este ano, serão 40 mil novas vagas em todas as regiões do Estado e as instituições de ensino interessadas em oferecer a formação já podem se credenciar. A coordenadora da Educação Profissional, Amanda Aparecida Barbosa, fala sobre o perfil das instituições e sobre as expectativas em torno da nova edição do programa. As empresas que tiverem interesse de participar do processo Trilhas de Futuro são empresas públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, que forneçam cursos técnicos de formação de nível médio. A nossa previsão é de 40 mil vagas, que a gente quer credenciar nesse momento. Qualquer candidato que tenha formado ou que esteja no ensino médio pode estar fazendo o processo de seleção do Trilhas e proporcionar a esses jovens, assim que eles concluam o ensino médio, a emprestar no mercado de trabalho com mais qualidade e formação profissional. O edital de chamamento público com as regras da nova edição do Trilhas de Futuro foi publicado na edição do Diário Oficial de Minas Gerais, do último dia 12 de fevereiro. As instituições interessadas têm até o dia 4 de março para fazerem o credenciamento. As inscrições para os cursos estão previstas para abril. Da Agência Minas, Sônia Nery.